A segunda edição da exposição Artistas de Goiás está aberta para visitação no Garden Hotel, no centro de Goiânia. Idealizada e promovida pelo Ateliê Fátima de Carvalho, a mostra é uma iniciativa da artista plástica e produtora cultural Fátima de Carvalho, que tem trabalhado por meio de parcerias para promover e divulgar a arte produzida em Goiás. O objetivo é oferecer alternativa de renda para artistas radicados no Estado e mostrar ao turista que vem à Goiânia o trabalho criado aqui. A ideia é de que o espaço seja permanentemente ocupado por obras de arte. É uma oportunidade por eles amarem muito as artes, entenderem, saberem dessa necessidade. E virem também, saberem como moradores da cidade, da importância que os turistas pedem informação onde encontrar obras de arte para adquirir, para levar, e a cidade não está oferecendo. Aos finais de semana, às vezes, não temos onde encontrar um atendimento que nós temos oportunidade em horário comercial de domingo a domingo. O proprietário do Garden Hotel, parceiro da iniciativa Estevam Viana Carneiro, é admirador das artes e está sempre disposto a apoiar a promoção cultural em Goiás. Ele conta que decidiu apoiar a iniciativa por compreender a importância de abrir espaço para as artes e levar um diferencial aos seus hóspedes. Obviamente, essa oportunidade que nós tivemos de rolar para vocês foi útil para nós também porque nós estamos mostrando a arte goiânia para o mundo, para o Brasil e para o mundo. E tal sorte é que isso vem merecendo para o nosso negócio. Até porque as pessoas que por aqui passaram e viram as peças de vocês, admiraram e gostaram bastante. Acreditamos que no futuro próximo vocês estarão retornos ao investimento de vocês. E para nós, é sempre um prazer, estamos de portas abertas a colaborar no sentido daquilo que vem merecer a cultura e a arte goiânia. A mostra conta com 30 obras de diversos artistas. Cristiane Rezende, uma das artistas convidadas para a exposição, comenta a importância do espaço para a divulgação dos trabalhos. Os artistas têm a oportunidade de estar mostrando cada um com a sua característica diferente a variedade de arte que tem em Goiás. E principalmente aqui em Goiânia, é muito rica de artistas. Então, cada um vai mostrando o seu estilo e o turista leva um pouquinho de Goiás também. Então, eu agradeço muito essa oportunidade e fiquei muito feliz também. Obrigado.